Olá pessoal, neste vídeo eu trago uma casa simples com três quartos e uma suíte, uma casa que cabe muito bem aí em um terreno de 10 metros de frente por 20 de fundos, com garagem capacidade para dois veículos, sala, cozinha e três quartos de solteiro, uma suíte e um banheiro social contendo área de serviço e fundos. Vamos ver aqui no 3D aqui para você ter uma ideia de uma super casa super bonita. Olha só gente, como ficou bacana esse projeto. A gente colocou alguns móveis aí. Então você tem aqui a frente da casa. É uma casa simples, que pode ser coberta até mesmo de telha e ternite para quem quer construir rápido, né? E não tem muita grana para poder bater lá, de fazer uma mansão, uma casa gigante. Então tá aí um projetozinho bem bacana, bem legal. Tem esse corredor aqui, como você vê, né? Redondo aqui pelo meio, dando acesso a todos os quartos. Nós colocamos dois quartos numa lateral, dois na outra lateral, como os dois de frente aqui, ó. São os dois menores, uma suíte, um banheiro social, que você vê aqui, e um quarto no fundo. Uma cozinha super grande, bem ao lado da sala, né? Com saída. E o fundo do terreno aqui, nesse espaço cinza, que você vê ali, você pode articular uma área de serviço e muito mais coisas aqui, né? Se quiser colocar uma piscina, dá. Então tá aí uma ótima casinha, bem elaborada, bem dividida para você aqui. Procura um projeto simples, porém bem articulado. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.